Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Tá suave meu mano, rimando um agora, esse aqui é o 90 Mas cê sabe né mano, que é freestyle e eu dou meu 100% Sabe por que são 90, e mano aqui não aguenta Um round eu bato 50%, no segundo round é 40% Mano, você não entende que eu faço uma divisão Cê sabe né mano, que contra o Young você nunca tem uma noção Na verdade eu vou provar que esse cara não passar de uma fraude Se levar pro terceiro eu sou mais honesto, vai ser 30% em cada round Mano, porque cê vai tomar um pau, pra mim não adianta né meu mano Não adianta debochar porque eu sei que cê tá pangando Ô louco 90 Puxa um grito bonitinho aí, vamos lá Mota esse cara no trap, mata esse cara no trap Mota 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 esse cara no trap Você tá ligado que tu não aguenta Faz a rima, batalhou comigo Só que infelizmente tu se lamenta O cara fala de porcento, logo contra o 90 É tudo clichê, fala de porcento A rima é clichê, porcenta Pra aprender, pra ver Se um dia você já aprende Mas parece que tudo repreende É por isso que agora eu falo sustente Infelizmente você não é feliz Cê tá ligado que é o momento Em cada batalha que eu faço Eu uso 110% porra Isso que eu faço mano Aqui eu vou lendo Fazendo esse bagulho Que eu me entrego por inteiro Me entrego por inteiro Porque essa aqui é parada Por inteiro Isso é o mínimo pra quem vem da quebrada E vamos lá Barulho para cima Diongui 90 1 a 0,90 Terminou, começa Jogamos pra cima Vai matar ou vai matar Vai matar ou vai matar Vai matar ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver ou quero ver 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 Então tranquilo mano Não falta saliva Já mandou essas bosta agora Com ataque criativa Aí cê tá ligado mano Eu lembalo na noite Você é o Yogi Mas nunca vai ser Yogi Tog É isso que eu falo mano Essa é na night Você é o bandido clichê É Tog9 No máximo porque nada mais você faz em placa Você tem uma roupa Só que não deixa sua marca Tranquilo Enquanto o 90 é tipo Dino Só que eu te mato Te deixo na Dinamarca Ednaz cria mano Porque cria o DNA Porque rima boa Ela chega para impactar Olha pro horizonte Então cê pode ir pra Olha pro horizonte mano Que eu te mando para lá Te mando para lá Só que você manda mal Pro horizonte Mas não sonha Tu não ganha nacional E ae Yogi Falou bolão hein pai Mata Tá suave Ele tá o 110% Mas cê sabe mano No beat eu me identifico Não adianta você dar 110% Porque da onde eu venho Minha motivação triplico Ae Pra mim agora cê vai tomar o pau Sabe por que agora No beat é o Yogi Cê falou Yogi Tog É o Tog9 É que eu sou bandido Bony Togs Harmony Ae meu mano Cê vai tomar o pau Sabe por que né mano Aqui vai se fuder Cê falou de 90 que era clichê Engraçado que dá Yogi Tog também Já virou clichê Então cê mais um MC que entrou nessa lista Sem maldade agora mano O Yogi Tirrista É foda meu mano Não vai além Foda o cara fala de clichê E mandando clichê também É a mesma coisa de cê falar nada Com nada É a mesma coisa de cê chegar E mandar decorado Vencerou 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 Foi peidado Foi peidado Tá ligado aqueles peidinhos Que cê quer só soltar o Adolfo Adolfo Tá ligado Adolfo Barulho para cima De novo Veita Yogi Então tá bom Por favor Terceiro round agora Bate em volta Quem começa? Noventa começa Joga a mão pro alto Todo mundo aí família Joga a mão pro alto É nóis de gentil É só um jeito mais pesado Da tribo que incendeia E cê batalha E cê batalha É só um jeito mais pesado Da tribo que incendeia E cê batalha E cê batalha E cê batalha E cê batalha Me tô rimando de outros 500 e 110% Te matando como se fosse 300 Me desculpa mano Por eu não te conhecer Mas cê mandou rima clichê De mandar rima clichê Cê sabe que cê tomou no cu Da Esparta eu te ganho Grito no seu peito Arru Aê meu mano Cê sabe que cê se cala É 300 Toma beita no seu peito E vai pra bala Aí eu não te suporto É Esparta Só que seu rap é decorado Você fala Eu esporto Eu não me importo Tá ligado Olha só Ninguém se importa E eu odeio esporto Não Cê tá ligado mano Que eu não esporto Com a minha evolução Com certeza eu me importo Sabe por que? Eu sou improvisado Porque eu sempre rimo Pelos poetas Que foram exportados Aí E pelos poetas Só que você vem Com uma cara de pateta Importo Só que na moral Essa parada Sua rima é das tringas Então ela é importada Eu venho do pateta Nessa se fudeu Não é pateta Arrui O 90 perdeu? Arrui Meu mano Cê sabe que cê se fudeu Porque contra o homem Certeza você padeceu Arrui O 90 perdeu O seu vacilão Você que perdeu E na rima ficou putão Irmão Cê tá negado mano Que é o veneno E já nem mais é um planeta Porque você é muito pequeno Eu sou muito pequeno Cê sabe não tá no turno Eu fiquei plutão Tirei onda no meu Saturno Aê Cê não entendeu Tá padecendo Só decorado aí O Yonge tá vendo Palmas pra essa batalha Vamos lá Barulho para as imagens O 90 Yonge Yonge 2 a 1 Palmas aí pro 90 família E aí Preta você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo Tirando o seu Bate